Seis meses atrás, eu postei esses quatro vídeos jogando um campeonato de CSGO. Esses vídeos são nada mais nada menos que a jornada que meu time fez na Liga Aberta da Gamers Club. Durante ela, vocês riram, se emocionaram e sofreram com a gente também. Afinal, a minha equipe foi eliminada um tanto quanto cedo nos playoffs. Dessa vez, nossa missão é fazer diferente. A Campbell Gaming, mais conhecida como KG, é minha equipe nada profissional de CS, composta por mim e por amigos de longa data. Eu de Capitão e AWP, Caps e Zune fazendo os Entres, Nerd o suporte e o Sleep geralmente tá do outro lado do mapa fazendo o Lurk. Essa daí é a formação perfeita pro fracasso. Infelizmente, são anos jogando sem nenhum título ganho. Acontece que em agosto de 2022, surgiu uma boa oportunidade da gente mudar isso. A KG foi convidada a jogar um torneio chamado Dunas Cup 4. 16 times, premiação e muita gente habilidosa. A nossa chance perfeita pra mostrar que talvez, mesmo depois de perder tanto, por tanto tempo, a gente ainda tem chance e muita vontade de levar um título. E clicando pelo meu link na descrição, você ganha até 5 dólares de graça. Logou no site, clica na sua foto de perfil, vai em reivindicar bônus e bota o cupom POLIX. Agora é só ser feliz renovando seu inventário. Vamos lá. A Cumble Gaming caiu no grupo D junto com Black Panthera, Hydra Sports e Lions Game. O favorito do grupo? Lions Game. De longe, o time mais forte. E nós, os mais sem sorte. Nossa primeira partida da Dunas Cup foi justamente com eles. Vamos passar varanda, mas os caras vão avançar meio, tá? Os caras vão avançar meio. Então, antes da Miss Smoke cair, fica esperando o avanço meio. Como eu já disse, esse campeonato aí ocorreu em agosto de 2022. É por isso que quando eu joguei esse campeonato, eu tinha um pouco mais de cabelo e eu também usava óculos. E isso é bom, de certa forma, porque vai te ajudar a diferenciar o Polix do presente pro Polix do passado. E falando em Polix do presente, ele tem um aviso pra vocês. Por favor, sai desse vídeo antes do round. Vamos aí, vamos aí, vamos dar cara meio, vamos dar cara meio. Espera a cara escuro baixo. Sai pulando aí. Varanda, varanda. Varanda avançou. Vamos pegar ele. Tô cego. Tô cego. Varanda, varanda avançou, varanda avançou. Não consigo ver pelas mãos. Calma aí, vou matar um cara meio aqui. Costa fundo, costa fundo. Boa nerd, tem um meio. Meio escuro baixo, meio escuro baixo. Tava meio. Tava meio o último. Pode estar CT. Você pode dar o fake pulo, hein. E voltar a varanda. E voltar. Valeu nerd, jogou muito. A gente quase ganhou esse pistol graças ao nerd. Mas mesmo perdendo, esse primeiro round já mostrava que seria uma partida muito acirrada. Ou não. Era o sétimo round e eu ainda não tinha matado ninguém. Só que o maior problema mesmo vem nos próximos segundos. A maior vergonha que eu já passei na minha vida. Na frente do meu time. E agora na frente de vocês. Deixa eu gravar no meio, porra. Vou mais um aqui no fundo. Boa Zuni, vamos, 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 vamos lá. Deve ter mais um. Calma, espera, calma, calma. Não, não, não. Volta, volta, Zuni. Me dá suas granadas aí, Zuni. Me dá suas granadas aí. Não, vamos pra A. Melhor ir pra A, mano. Melhor ir pra A. Vai indo pra varanda. Vai indo pra varanda aí. Com pressa, galera. Com pressa. Vamos aí, vamos aí. Fiz o fake aqui. A gente deve ter causado alguma rotação. Não, não, não. Sem bang. Só vamos. Só vamos. Não sei, tem alguém que tem alga-bang que eu peguei. Não tenho, não tenho. CT. 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 Boa. Mais. Era da B, era da B. Melhor ir pra varanda à costa. Vou plantar pro fundo, nerd. Plantei pra casinha do fundo lá. Pode passar, se você tiver smoke. Se não, não passa. O cara vem varanda. Tá, passar os dois, meu. Bangou fundo, eu acho, velho. Eu acho que ele bangou fundo. Ele bangou fundo e foi varanda, provavelmente. Tá. Você tá olhando o quê? Varanda, varanda, varanda. Me escondi, vou ganhar tempo. Tá varanda ainda. Só vou ganhar tempo. Meu Deus, derrupei minha... Que isso? Derrupei minha arma sem querer, né? Ah, mano. Pois é. Altar, altar. Morreu. Travou a lua, meu... Galera, essa aqui eu entreguei. 16x5, mano. A primeira partida foi um soco no estômago. E muito disso, é claro, graças ao meu desempenho horroroso. Eu não tô aqui pra arranjar desculpa, não, tá? Eu joguei mal mesmo. Porém, nesse dia aí, eu tava com uma crise de enxaqueca absurda. Tanto que até as luzes do fundo, eu evitei de ligar. O meu óculos, nessa época, tava manchado e arranhado. O que agravava muito a minha situação. Então, uma partida que eu achei acirrada, não teve nem 25 rounds. Bem pouco, né? Muito mesmo, são as 30 classics que eu estou sorteando agora. Pode admitir que você não viu chegando. Caso você possa e não queira ficar de fora desse sorteio insano, o maior que eu já fiz na minha vida, você vem aqui no K-Drop, o melhor site pra abrir caixas de CSGO. E aí tem um macetinho que vai te ajudar muito. Você vem aqui em adicionar fundos e em enter promo code digita o cupom POLIX. Colocando qualquer valor, você ganha 10% de bônus e pode participar do sorteio das classics. Basta preencher o formulário que eu deixo na descrição do vídeo. Aqui você encontra todos os métodos de pagamento, incluindo o Pix que cai no mesmo minuto. E não preciso nem dizer, né mano? O site já fala por si só. É incrível. Tem todo tipo de caixa dos preços mais variados possíveis. Até caixa de 0,88 centos, irmão. E óbvio que não falta também aquele sistema de upgrade que eu me amarro e que salva muito. É isso. O que mais eu tenho que falar aqui? Não tenho que falar mais nada. Uma P90 Asimovil por uma AK Asimovil. E quem troca o link tá na descrição. O sorteio não vai durar pra sempre. Então não dá mole e participa que você não vai se arrepender. Pode confiar olhando no meu olho. Você não vai se arrepender. Pode olhar. Pode olhar. Falando em arrependimento. Alguns dias depois, na nossa segunda partida que foi contra a Black Pantera. Ainda na fase de grupos. Eu decidi tentar consertar o que eu tinha feito. Sem crise de enxaqueca, dor de cabeça e tudo mais. Deu pra colocar mais energia no time. E mesmo a Lions Gaming sendo a favorita do grupo. Dois times de cada grupo passam pros play-offs. Ou seja, cara. Se a gente ganhasse as próximas partidas. Alcançaríamos as quartas de final. Aqui tem que ter indo. Aqui tem que ter indo. Somos AKG. Jogamos sem Lero Lero. Clube de tradição que nunca perdeu o zero. Vamos. Posso matar 30 das partidas? Morri, 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 morri. Desiste. A partida já acabou. Boa, Zuni. Calma, Zuni. Não deu a porra. Pega ele, nerdão. É tua, é tua. Pega ele, nerdão. Ele tem um ping maior que o meu. Tem não. O meu ping é maior que o dele. Agora estou sem pressão. Vai ruim. Meu Deus. Meu Deus. Não. Só uma, só uma. Só uma, só uma. Só uma, só uma. Só uma, cara. Pode ser feito. Bangou. Entrou, entrou a caverna 3. Entrou a caverna 3 e palácio. Peguei palácio. Mais um palácio, mais um palácio. Mais uma areia, mais uma areia. Tira a cara, né? Tira a cara. Não consigo, não consigo, não consigo. Peguei na smoke. Atirei daqui, pô. Tu matou? Matou, não. Peguei, peguei, peguei. Nilba, Nilba, Nilba. Nilba, Nilba, último. Boa. Boa. Que isso, hein, nerd? Tá com pistão, hein, pai? Deixa eu ver se tem. TK. Ah, ele é isso, velho. Não, não tava isso, não. Vou chegar bangando meio. Banguei meio, nerd. Não dá muito contato nesse meio, não, hein? É armado deles, mano. É armado deles. Caiu dois, caiu dois. Já tem um dentro do Bomber. Dois. Tapete, um tapete. Tudo aí, mano. Tudo aí. Tem lurker, não, mano. Bomber, bomber. É, dentro do Bomber. Dentro do Bomber com o L. L também, mano. L dentro do Bomber com o L. Tem meio rápido. Tira, cara, nerd. Morre não, morre não. Não, morre não. Tô, 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 tô. Tem meio. Caverna 1, caverna 1. Tá, calma. Palácio, palácio, zuni. Palácio, caverna, liga. Comendo já, comendo aqui já. Ó, os mocos janela. Os mocos erros também. Vai passar a liga, velho. Liga, liga, nerd. Tem palácio, tem palácio. Sanduíche, eu acho. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche, sanduíche. Tapete, aqui, fora. Comeu, liga, comeu, liga, comeu, liga. Peguei um, liga. Boa, valoriza, zuni. Cuidado palácio, cuidado palácio. Mentira, muito bom. Volto boa janela. Morra janela. Palácio, 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 palácio. Passo, peguei. Boa, zuni. Boa, zuni. Liga, 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 liga o meu comendo. Tô contigo, zuni, calma. Vaza, vaza, vaza. Só ganha tempo, zuni. Só ganha tempo, só ganha tempo. Vai sanduíche, vai sanduíche. Não dá, velho. Tá olhando se sobe, liga, nerd? Tô. Caverna é minha, caverna é minha. É dentro da liga, cara. Tô tentando passar ele, eu acho. Miado, miado, eu falei. Vem da liga, um. Peguei um, cabecinha, recuei. Vai ter mais liga, vai ter mais liga. Suave, suave, recuei. Tô de boa. Boa. Não temos que precisar, não. Bomb. Acho que tá bomb, acho que tá bomb bom. Tá bom, não. Cacho de fogo, cacho de fogo. Me comeu, me comeu, me comeu. Plantando, cacho de fogo, plantando, cacho de fogo, plantando, cacho de fogo. Boa. Tem mais WP na minha WC. Não, não, não. Tá, vou desmocar palácio, desmoquei palácio, Zuny. Foi discount isso, foi discount? Não, não, foi Digo. Tô cravado rato. Tem bug meio, é bom. Foi cravado rato, nerd. Passo, 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 passo. Tô indo. Pulou, Zuny? Pulou? Passo, passo, caiu. Peguei um. Comeu o Zuny. Caiu mais, caiu mais. Peguei outro. Tem pro sanduíche, tem pro sanduíche. Carro de fogo também. Lendo bomb, lendo bomb, lendo bomb. Boa, tio. Boa, tio. Vou pescar palácio, Zuny. Chega, Molotová no caverna e banguei meio pro nerd. Peguei palácio. Molotová em caverna. Passa o carro a salão. Banguei meio aí, banguei, banguei. É, caverna, caverna, galera. Caverna, caverna. Abre, matei ele, abre, matei ele, Zuny. Confia. Colocou a janela. Peguei um tapete e voltei. Tá lá na caverna ainda. Tá lá na caverna ainda. É do rato aí. Ah, bombe já. Bombe já, mano. Bombe já. Meu caixa de fogo, um. Caixa de fogo, miado. Volta a cita. Acho que é só ele que marotou mesmo. Caverna. Boa. De longa, desce. Passou. Carroço, carroço, miado pra caralho. Boa. Saiu outro meio. Caverna, peguei um. É um pra base. Ele vai me picar aqui já, já, cara. Ah, executando lá, galera. Smoke jungle. Palácio também, palácio também. Acho que são duas cavernas. Tem duas cavernas. Aham. Tô cravado default. Entrou, entrou bomba, entrou bomba. Palácio saiu, palácio saiu. Tô cego. Tô cego, tô cego. Baco, baco, cara. Tô cego. Eles tão cravados aqui, Caio. Tem Clash? Tem uma WP cravada na gente. Foi pro fogo, foi pro fogo. Peguei um na esquerda. Um pro bão. Pra diabos, tá? Tá. Vou jogar. Deve estar perdendo. Deve estar perdendo. É caverna. Clique na bomba. Consegue? Vamos. Que bala, pai. Toma, toma. Vou gravar esse passo carroça. Vou voltar, Nerd. Não vi nada de meio. Nada de caverna, mano. Nada de esquina. Caverna 1, caverna 1. Banguei uma lá, Zuni. Banguei uma lá. O pete é tudo meu, mano. Tô dando bag pra lá, cê. Aham, aham, aham. Bora. Tô saindo pra caralho. Só tenta segurar, Zuni. Palácio peguei. Me comeu já. Eu tô voltando. Eu tô avançando com a costa, viu? Tem aqui, Nerd. Vai avançar. Avançando, avançou, avançou. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Tem mais. Comer outro. Deu comendo CT. Dominando CT. Ai, caverna, mano. Tem mais um, Nerd. Tem um caverna, viu? Boa, 2001. 2001. Linda, galera. Boa, Nerd. Jogou muito. Vamos, vamos nesse contato, B. Toma aí, Nerd. Cuidado com o avanço errado, galera. Contato, tem contato, contato. Ué, o Nerd tá aí, ó. É, ele é do que tá aí. Tá, espera, 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 espera. Espera, Zuni, não dá cara. Espera o time lá. Vai lá, Zuni. Vai lá. Nerd tá falando calma aí, mano. 60 de loss, 200 de pinho. Alô, alô, alô. Oi, oi. Alô. Aí, voltei, voltei, voltei. Vai, vamos de shift, de shift, de shift, Zuni. Dá a cara. Banguei, só vai. L. Forest, Forest, Forest. Forest, Forest. Forest e Sombra, tem Sombra também. Miguei Forest. Já era, já era. Matei. Tem Mercado já, Mercado já um, Mercado já um. 3, 2. Vou recarregar, hein. Saiu o Mercado, Matei. Boa, boa. Mercado, Mercado. Mercado, Mercado. Tirei a cara, Tirei a cara, Nerd. Tirei a cara, relaxa. Eu vou pegar a info pra gente. Tá a porta ainda. Saiu. Tá na lixeira. Relaxa, fica aí, fica aí. Só ganhando tempo pra gente. Sombra, sombra. Forest, Forest, ó. Opa, moleque, só mano. Toma. Eu tô ali, isso aqui. Vai pra lá? Vai pra cá? Sim, sou eu. Ele, Toro. Quer dizer, eu sou o cara que dribla o Toro. Bora fazer exuros, bora fazer exuros. Eu esmoca o cabecinha, Caio. Eu esmoca o cabecinha, o Caio esmoca de ângulo. Vai, geral, vocês três palácios, tá? Ah, então deixa o Nerd esmocar, velho. Esmoquei cabecinha. Ué? Não, cancela, cancela, mano. Cancela, mano. Cancela. Fica vocês aí no palácio, fica vocês aí no palácio. Cancela. Eu tenho flash lá dentro, Caio. Quer? Já, já. Calma, galera do palácio. Só joga depois que a gente entrar, suave. Só joga depois que a gente entrar. Volcar o palácio. Se a gente esperar, os caras vão avançar muito o costo. Vou bangar dentro da caverna, Caio. Banguei. Vamos, eu tô passando o isch, calmou, galera. Vou bangar pra cabecinha e cês lembra. Ah, banguei, banguei. Default, default. Peguei default. Peguei a cabecinha. Boa. É, ele não vai estar aqui, galera. Tem o CT aqui, mano. Eu tenho o bang pra CT, eu tenho o bang pra CT. Não precisa, não precisa. Fazer a gay cabecinha. Cuidado o costo da caverna, galera. Tô cravado. É, nada mercado aqui, mano. CT é meu, CT é meu. Entrou bom, entrou bom. Carro de fogo já, carro de fogo já. Peguei, peguei. Peguei. Sanduíche, sanduíche. Boa, galera. Vou trovar um madigo pra vocês, ó. Toma um madigo aí pra alguém. E eu vou bangar pra vocês saírem ao palácio. Encosta lá, mas vamos no contato. Ou vocês preferem no rush? Bora tentar um rush, bora tentar um rush. As vezes dá mais certo. Banguei. Default. Boa. Tenta plantar, planta, 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 planta. Planta aí, planta aí, default. Chegou. Jungle tá perto da FNC. CT. Jungle, jungle. Tem jungle, nerd. CT, CT. E cabecinha, cabecinha. Jungle e cabecinha. E CT. Então, cabecinha e CT. CT avançou. CT e 8-right já. CT tá com 8-right. É, caixa de fogo. Caixa de fogo. Embaixo. Vamos, time! Respeta, rapaz. Eu jogo muito, rapaz. Sim, eu sou bom. E eu acertei a gas nele antes, eu acho, Zully. Sabia? Eu acertei um tap nele antes, velho. Eu sou muito bom, gente. Que horror. Bora aí. Vou bagar pra vocês. Bombe, bombe. Em cima, em cima, em cima, em cima. Metei os dois. Mercado, 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 mercado. Mano, o que é que eu meio, senão é da merda. Acho que tem L. Tapete é meu. Tem L, tem L, tem L já. Se pá no E do diamante. Saiu, mogi, velho. Não tem L já, velho, no E do diamante. É o meu porco. Peguei bombe. Mais um aqui embaixo do bombe, Zully. Perto já. Caramba, três clutch vencidos, gente. Como é que pode, mano? Será que é o rei do clutch? Sim, eu sou. Com essa vitória, o nosso saldo ficava 1-1. Uma win e uma derrota. Pra gente conseguir passar para as quartas de final, é obrigatório vencer a próxima partida do grupo. E aí, mano? Será que a gente vai conseguir vencer essa partida decisiva? Se eu fosse apostar dinheiro, eu diria que não. E aí, mano?